Nosso problema aqui é com um homem só. Meu pai escolheu seu carcereiro. E a consequência disso é viver com medo. Que o pior aconteça. Ele colocou uma bomba numa escola na Europa. Várias crianças morreram. Esse gringo vai precisar de vigilância em tempo integral. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Quero saber quem é que vota para te roubar essa porra desse gringo. Eu não escolhi viver assim. Eu não tive escolha. Por isso eu espero só uma coisa. Que meu pai volte para casa. Nosso problema aqui é com um homem só. Não vai acontecer nada. Prometo para você. Você não pode prometer isso, pai.